Eita porra Tô pulando Pera aí, pera aí Não me empurra gente Pera aí Eita, já foi Eu perdi tudo Que que é perder tudo pra quem nunca teve nada Eu perdi, gente Eu perdi, gente Vocês são muito leigos Eu não consigo Vai na ponta Vai na ponta ali, ó